Bom dia, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Com a gente tudo bem, graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui pro canal, né? Estou sozinha hoje em casa, agora pela manhã. Aquele olho foi em Palmeira, foi em uma feira lá com os amigos e também resolver umas coisas. E eu fiquei aqui no sítio, né? Vou estar fazendo aqui um videozinho simples pra vocês, de rotina. Espero que vocês gostem. E aí, gente? Olha como amanheceu a clínica aqui, ó. Sete horas da manhã. Tá bem aquele clinozinho bom. Friozinho. Bem legal. Então, gente, daqui a pouquinho eu vou estar lavando aqui a calçada, ó. Galinha fez sujeira, choveu um pouquinho, aí sujou aqui de terra, né? As galinhas saindo e entrando aqui, algumas se soltaram aí, sujaram aqui tudo. Mas eu vou estar lavando agora. Não, não, daqui a pouquinho. Isso. Então, gente, tá tudo ficando verdinho de novo, o pasto, depois já as chuvas. E é isso, minha gente. Fazendo aqui a abertura pra vocês aqui na frente de casa. Mostrando como é que tá o tempo aqui hoje. É isso, gente. Então, se inscreve no canal, deixa esse joinha. Compartilha aí com a galera o nosso vídeo. Então, é isso, gente. Vou começar aqui, né? Já, já a gente volta. Gente, antes de tudo, eu queria mostrar aqui pra vocês esses presentes que eu recebi, né? Depois do casamento. Aí, vou estar aqui mostrando pra vocês, né? O que eu ganhei. Então, a gente vai começar por esse aqui. Vamos ver as peças, vamos ver o que é. Ó, gente, que lindo. É igual o que eu tenho ali grande, né? Vou poner ele. Ó, que linda. Deixa eu ver se tá pegando aqui pra vocês verem. Aqui tá, ó. Olha aí que linda, gente. Gente, essa daqui foi uma amiga nossa da rainha. Que nos presenteou. Gisele. Aí, ela deixou numa lojinha. Aí, sempre. Mas faz uns 15 dias já que eu peguei, eu acho. Que eu peguei, né? Que eu mandei o Willi pegar, né? Sempre eu mandava o Willi lá e ele não ia. Se esquecia. Você já sabe como eles são. Como ele é, né? Aí, tá aqui, ó. Duas bombonieri. É a coisa mais linda. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Linda demais. Obrigada, viu, Gisele? Amei. Esse aqui, gente, foi do menino que me maquiou no dia do meu casamento, de Adson. Então, coxa de cama, ó, nessa cor. Nesse estilo aqui, ó. Só que ele é esse cremezinho. Olha que lindo. Deixa eu abrir aqui. Aqui tá as fronhas. Gigante, viu? É porque a gente tô aqui com o tripé. Eu mais vim de mostrar pra vocês. Mas ela é bem grande, ó. Tem um pano muito bom. Tá lindo demais. Obrigada, Adson. Mais uma vez. Tá lindo demais. Aqui tá a outra. Esse aqui nem se fala, gente, porque é gigante também. Mas como vocês podem ver, ó. É nesse estilo aqui com as fronhas. E é muito grande. Tá lindo. É com ela. Aí, temos esse aqui. A gente ganhou os amigos. Papinha e sua esposa. Rose. Lá do Rio de Janeiro. É... Gente, é uma bandeja. Olha que linda. Limpa demais. Olha só. Uma bandeja, ó. Pra café da manhã. Pra algum chá. Pra quando for receber visita também, né? Vamos ver aqui. Direitinho, né? Sempre é bom a gente ter... Essas assim, né? Vai ter um montinho. Ó, gente. Vou até levar pra cama também, ó. Deixa eu virar aqui pra você ver melhor. Olha aí que linda. Tá isso, gente. Ó, aqui tá a bandeja. Que pode usar na cama também, ó. Com esses apoios aqui, ó. Só é colocar pra dentro que eles ficam. Então tá isso, gente. Então, as presentes que estavam ali guardadinhas. Eu queria mostrar, assim, num vídeo, gente, que eu estivesse gravando. Aí, tava ali guardadinho. Aí, hoje chegou o dia, né? Tô aqui gravando pra vocês. E vim aqui mostrar. Sua Janiele. Sua Janiele. Aqui é a nossa amiga do Janiele. Sim, gente. E lembrando que eles tinham canal também. São super gente boa. O canal deles é canal do Papinha. Quem quiser, vai lá. Dá uma olhada. Acompanha a família que eles são. Gente boa demais, gente. Tá uma tina. E aqui tá... É... A coxa de cama, né? Com a fronha, né? Que o meu amigo Atsu me deu. Desde já, gente. Obrigada a todos. Viu? Essa é uma lembrança linda. Vocês nos deram, né? Fico muito feliz. E é isso, gente. Vamos continuar o vídeo. E daqui a pouquinho eu vou estar fazendo um mousse também. Um mousse de limão. Vou estar aí passando a receita pra vocês. E vamos lá, né? É isso, gente. Voltando aqui, gente. Já com os ingredientes do mousse de limão. Olha aqui. Mandei o dia comprar dois leitos condensados. E quatro creme de leite. Tô aqui com sete limão. Olha aqui, gente. Vocês me mostram muito. Tem muito suco neles. Tô bom por isso. É a primeira vez que eu faço o suco, tá? É... Mousse de limão. Aí, gente. Vou estar fazendo aqui de dois cremes de leite e um leite condensado. Mas, Liu, por que você faz assim? Gente, eu coloco só um leite condensado porque é muito doce. Aí, com dois cremes de leite, fica um doce maravilhoso. Não fica aquele doce injuoso, entendeu? Mas quem gosta faz com, né? Pra cada leite condensado, coloca um creme de leite. Mas eu gosto de fazer assim. Isso aqui dá uma boa quantidade. Vocês vão ver a quantidade que vai dar. Já tô aqui com o liquidificador aqui, ó. Vou estar batendo logo o leite condensado e os dois cremes de leite. E vou colocar a quantidade aqui do suco do limão, né? Vou cortar aqui e vou ver qual vai ficar melhor. Vou colocando aos pouquinhos pra não deixar muito azedo também, né? Porque o limão, vocês sabem como é. Então, eu vou começar cortando aqui. E batendo o leite condensado e os cremes de leite. Tem aqui, gente, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Que eu gostei muito desse creme de leite, ó. É bem consistente, bem cremoso. Olha só, parece uma gelatina. E tão cremoso que ele é, ó. Tem uns que eu coloco e ele se desmancha, não é? Já cai aquela água, né? Mas isso aqui não. Bem cremoso mesmo, a cremosidade. É dessa marca aqui, gente, ó. Da Mari. Muito bom. Eu já tenho usado dele outras vezes, mas... Não pra mousse, mas pra outras coisas. Mas ele é muito bom mesmo. Vamos ver se vai aprovar no mousse, né? Agora eu vou estar colocando aqui o leite condensado. Tá tirando aqui da caixinha, gente. Com a colher que vai ficar bastante. Aí já já venho aqui e mostro pra vocês ele batido já. E provavelmente com a quantidade de suco de limão que eu coloquei. Aqui temos o suco de 3 limão. Pra vocês verem a quantidade, ó, que deu. Aí vou acrescentar aqui, ó, aos pouquinhos. Vou colocar essa quantidade. Vou bater. Pra depois eu provar um pouquinho, pra ver se ficou no ponto. Gente, deu super certo. Coloquei aquele restante que vocês viram que ficou na xícara. Olha só a consistência. Muito cremoso, gente. Vou deixar ele bater aproximadamente uns 2 minutinhos. Aqui, ó. Essa daí, mosca. Eita, a gente tá lutando aqui com essas moscas, viu? A gente coloca o veneno. Quando passa o efeito, elas voltam de novo. Não sei não, viu? Mas vamos colocar, gente, aqui no recipiente. Muito cremoso, gente. Olha só. Ficou uma delícia, viu? Eu nunca tinha feito, não. É de limão. Mas aprovou, gente. Ficou uma delícia. Agora, né, vou tirar aqui o restante. Ficou bastante. E já já volto com vocês. Então, pessoal, aqui tá, ó, prontinho. Coloquei aqui umas raspinhas de limão. Ficou assim, ó. Bem cremoso, ó. Bem consistente. E rendeu isso aqui, gente, ó. Não, tá com a aérea. Não dá o tamanho da minha mão e olha ela. Esqueci quanto é que ela mede. Depois eu olho aqui. Mas foi isso, gente. Tá aí, ó. Dois cremes de leite. Um leite condensado. Três sucos de limão. Deu isso aí, ó. Agora, colocar na geladeira. Esperar ficar no ponto ideal, bem geladinho. Pra... Pra gente comer. Não sei você, gente, mas eu gosto de colocar no congelador sempre com vasilha assim que tem a tampa. Vai de cada um, né? Mas eu gosto assim de colocar uma tampa. Então, é isso. Vou colocar no freezer agora. Só esperar, né? Acho que a machado já tá bom. Três horinhas de freezer já tá bom. Finalizando mais um vídeo com vocês, gente. Esse foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É... Um bom final de semana pra todo mundo. E um ótimo início de semana pra todo mundo. Com muita coisa boa. Tá certo? É... Então, até o próximo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E é isso. Tchau, gente.